A Terra se move de forma constante, dia a dia e ao longo dos anos, às vezes temos a sensação de que o tempo está acelerado. E não conseguimos acompanhar todo o fluxo de informações. Ideias que antes levavam anos para serem transportadas, hoje vão de uma ponta a outra do globo em milésimos de segundos. A tecnologia aproxima os mundos e a necessidade de uma comunicação mais eficaz é real e urgente. Por isso, a educação bilíngue é tão importante e responsável por esta transformação. O currículo bilíngue do B-Education é fundamentado na BNCC e compatível com os parâmetros internacionais, formando estudantes com repertório acadêmico amplo, fluentes e proficientes em duas línguas de instrução. Ser bilíngue, muito mais que aprender uma segunda língua, é estar mais apto e adaptado ao novo mundo. É desenvolver novas competências. Com o B-Bilingual Education, as crianças aprendem um novo idioma de forma natural, investigativa e exponencial. E a escola mantém-se em consonância com as exigências do mundo. São conteúdos disciplinares completos, com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, além de material autêntico e exclusivo. Através da plataforma online B-YOND, os alunos têm acesso a todo o conteúdo das disciplinas Science, World Cultures and Geography e Language. Complemento a carga horária ou como material extra. A B-YOND é responsiva e se adequa a qualquer dispositivo conectado à internet, como celular, tablet ou computador. O futuro é bilíngue. Conte com o Colégio Faria Brito e o B para realizar este sonho! O INsen Mohandu ... O소öter ... O time画 é patrimônio District ... O time画 é安定 ... O time画 é ... O time画 éソso!